Como ativar os comentários do Tik Tok para todos? Bom, a primeira coisa aí que você vai ter que fazer é ir aí no seu Tik Tok no seu celular. Então vamos abrir ele. Aqui então no Tik Tok você vai clicar no seu perfil aqui embaixo e depois aqui em cima nas três linhas, tá? Clica aqui e depois clica em configurações e privacidade. Vai abrir aqui as telas e aqui você vai clicar em privacidade. Nessa tela aqui você vai vir até comentários e aí basta você desmarcar essa opção aqui, ó. Filtrar todos os comentários que aí então as pessoas vão poder comentar aí nos seus vídeos, beleza? Então se eu te ajudei deixa o like, se inscreve. Até mais.